Eu tô chegando, prepara seu coração, vai! Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, chama! Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar